Otávio Pro Tu me conheces tão bem, baby Às vezes nem preciso abrir a boca Tu já sabes o que eu quero O que sinto Jura divina, nossa conexão Mesmo com brigas, o nosso love é doce Foste feita à medida daquilo que me enroquece Mesmo com brigas, o nosso mambo é doce Foste feita à medida daquilo que me enroquece, amor Estás condenado a ser feliz 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 Comigo Uh-oh 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 No lugar que tens no meu rar Mais ninguém pode entrar, sou tu Sempre foi tu e eu contra o mundo Sempre foi além do bem paiá Primeiro Deus, depois você Na minha vida, amor Mesmo com brigas, o nosso love é doce Foste feito à medida daquilo que me enlouquece Mesmo com brigas, o nosso mambo é doce Foste feito à medida daquilo que me enlouquece Estás condenado a ser feliz 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 No lugar que tens no meu rar Estás condenado a ser feliz Estás condenado a ser feliz Estás condenado a ser feliz Amém.